Miradouro da Frecha da Mizzarela, quase mil metros de altura no nível do mar. Uma paisagem lindíssima, um lugar que você não deve deixar de visitar quando você estiver em Aroca. Nós ainda estamos na terra? É verdade, nós estamos na zona mais sul do Conselho de Aroca, que todo ele é área do Geoparque. Estamos aqui em um dos sítios mais emblemáticos do Geoparque, que é aqui da Serra da Freita, que é a região onde nós estamos, que é a queda de água da Frecha da Mizzarela, a maior queda de água do Portugal continental. Temos aqui uma paisagem soberba onde os granitos e os xistos se vão impondo na paisagem e como são rochas diferentes, têm endurezas diferentes, com a ação dos agentes erosivos, vento, sol, a chuva e a própria ação do rio Caima que temos aqui nesta queda de água, vão se erudindo estas rochas e criando as paisagens que aqui observamos. Este é apenas um dos sítios de interesse geológico de toda a área do Geoparque, que tem 41 geossítios no seu território e que daqui podemos partir também à procura de todos os outros. Portanto, há várias portas de entrada para o Geoparque, quer aqui pela Serra da Freita, quer pela zona dos poçadiços ou da loja de turismo. E aqui a Serra da Freita é muito especial por ser a primeira montanha voltada para o mar. Daqui conseguimos observar a zona litoral, quer aqui no mirador onde nós estamos, quer quando visitamos, por exemplo, o Radar Meteorológico de Aroca, que é aquela torre que observamos exatamente do lado oposto aqui. Observamos a Serra da Estrela, por exemplo, mas também na parte mais a norte, por exemplo, num outro geossítio que é a Estrela da Malhada, observamos a zona onde está o Val de Aroca e toda a zona norte do país, desde a zona de Gaia do Porto, as Serras da Área Metropolitana do Porto, até ao Jerez ou ao Marão, quando os dias estão límpidos e conseguimos ter um longo alcance. Portanto, aqui conseguimos ver quase metade do nosso país. E este é apenas um dos geossítios a partir do qual nós podemos procurar e conhecer um bocadinho o território e conhecer a geologia, que é aquilo que nos distingue enquanto o Geoparque. Em todos os pontos de interesse geológico, os 41 que foram então classificados, estão já alguns intervencionados com miradores renovados, com centros de interpretação, com infraestruturas como os possadiços ou outros locais e que fazem parte da estratégia de geoconservação, ou seja, de conservação do património geológico que temos no território. Este é um local de relevância nacional, mas, por exemplo, vamos visitar também as Pedras Parideiras, que é um local de relevância internacional. Os fósseis de trilobite, que são também muito especiais do ponto de vista da geologia e fósseis únicos no mundo. Por outro lado, a biodiversidade também é fascinante. Aqui a serra, marcadamente, tem uma vegetação rasteira, os matos rasteiros com carcaja, com tojo. Conseguimos ver o tomilho selvagem, por exemplo, em flor neste momento e que são estes matos rasteiros que servem de alimento para o gado que aqui tem, que aqui encontramos. É normal nós, ao percorrermos as estradas da serra, cruzarmos-nos com as cabras, com as ovelhas, com o gado bovino de raça arauquesa que dá a famada carne da região e que é deliciosa, exatamente, por estas pastagens serem tão especiais. E nós vamos, então, para lá agora. Exatamente. Agora vamos até a aldeia da Castanheira, onde vamos conhecer as pedras parideiras e a aldeia da Castanheira porque encosta voltada aqui para a zona da França da Miseréla, que é o mirador onde nós estamos, antigamente ter frondosos castanheiros, que é um dos frutos também aqui da região de Aroca, para além da cereja, por exemplo, que aparece noutra altura do ano. Vamos até lá e conhecer, então, as pedras parideiras. Agora vamos visitar um. Aqui em Aroca estou vendo que tem muitos ex-libres. É verdade. Estamos aqui na Serra da Freita, na aldeia da Castanheira, para visitar o centro de interpretação, que é a Casa das Pedras Parideiras. Um dos dois existentes aqui na Serra da Freita. Para além deste, temos também o radar meteorológico que observamos então daqui, aquela torre que se observa imponente aqui no Planalto da Serra. Então vamos conhecer. Porque afinal, assim é Portugal. Agora nós chegamos aqui nesse lugar especial, onde temos as rochas, não é? e que vocês fazem a demonstração de quase tudo que nós estamos mostrando hoje. É verdade. Estamos na Casa das Pedras Parideiras. Foi um centro de interpretação que foi inaugurado em 2012, aqui na aldeia da Castanheira, e que explica o importante fenómeno que são as Pedras Parideiras, mas também um bocadinho do que é o Geoparque. Esta casa era uma casa que servia como corral, como palheiro, onde se guardava o centeio, e que foi adquirida pela Câmara Municipal, recuperada e convertida neste centro de interpretação, que recebe por ano mais de 30 mil visitantes aqui. Que vêm conhecer então as curiosidades sobre estas rochas que os habitantes chamaram de Pedra Parideira. A primeira referência escrita que existe sobre ela é de início do século XVIII, em que os habitantes encontravam os nódulos escuros que vemos no meio desta rocha de cor clara, aqui nas paredes desta casa. Encontravam nos seus campos, quando andavam a trabalhar, e não sabiam explicar que rochas eram estas, que nódulos pretos eram estes que só se poderiam soltar desta rocha de cor branca que vemos aqui por toda a aldeia, numa área de um quilómetro quadrado. Ora, a explicação científica vem só muito mais tarde, portanto ao longo dos anos foi ficando de geração em geração, que estas eram pedras quase que mágicas, associadas à fertilidade, porque se até as rochas que são seres não vivos podem dar à luz as pedras-filhas, que são estes nódulos, porque é que estas rochas não ajudam também à fertilidade, e portanto há algumas lendas aqui associadas sobre estas pedras também muito especiais. Mais tarde, depois com os colegas da área da geologia, vêm então explicar que rochas são estas. É um granito muito especial, que só encontramos aqui até ao momento no mundo, em que há um componente mineral. Quando olhamos para um granito, tudo tem sempre pontinhos de cor diferente. Um deles é o preto, que é a mica preta, ou também podemos chamar de biotite, e que aqui é muito especial, porque em vez de estar disperso, como está sempre na rocha granítica, não está, está junto, está concentrado, e é o que forma este nódulo preto, que encontramos aqui, no meio destas rochas de cor branca, que são então aqui o granito, o nódulo da castanheira. Ora, a partir daqui, e com o apoio também do filme a três dimensões, nós explicamos como é que estas rochas se formaram, como é que elas apareceram na história do planeta Terra, que é um planeta velhinho, com 4.600 milhões de anos de histórias, e que então contamos a história do planeta Terra, e como é que se formaram estas rochas, que têm mais ou menos 320 milhões de anos. E explicamos também a importância de preservar, e aqui está o papel importante da geoconservação enquanto geoparque, porque as rochas não são seres vivos, não se estão aqui a multiplicar como gostaríamos, como o nome pomposo de pedra parideira nos leva a pensar. É uma rocha que está formada, portanto então há 320 milhões de anos, que está a aparecer à superfície, e que não é por obra de magia, mas sim como estamos na serra, os varões são quentes e secos, e por isso o sol tem um papel muito importante para que estes nódulos se vão soltando. E por outro lado, no inverno aqui, a zona do Planalto da Serra da Freita cobre-se muitas vezes também do manto branco de neve, e também a ação do gelo vai dando uma ajuda para que estes nódulos se soltem. Então é com as diferenças de temperatura no verão e no inverno, que nós chamamos de ação do calor e a ação do gelo, que dão uma ajuda a que estes nódulos se vão soltando, e por isso eram encontrados pelos habitantes que não sabiam explicar isto mesmo. E portanto esta é a rocha que encontramos aqui, que podemos observar, quer aqui nesta área do auditório, e aqui uma área por excelência, mas também no exterior. E partindo daqui com já a informação do que são estas rochas, como é que também as restantes rochas do território que é todo ele classificado como geoparque se formaram, que podemos conhecer então nas áreas exteriores, e vamos ser capazes então de observar para estas rochas de uma forma muito, muito, muito especial. Assim é Portugal viajando literalmente na história da humanidade aqui em Aroca. Cenário lindíssimo para a gente falar ainda mais sobre o trabalho que você faz brilhantemente sobre a educação. É verdade, nós na Associação Geoparque Aroca e neste geoparque, à semelhança da rede de geoparques mundiais que existem, a educação para além do turismo e da geoconservação, é um dos pilares também de atuação de todo o decorrer do nosso trabalho. Nós temos várias facetas, desde as visitas educativas que fazemos com escolas de todo o país e também do estrangeiro, e temos uma média de 7 mil alunos por ano nos últimos anos, mas também depois as atividades com as escolas locais, como tiveram a oportunidade de assistir, por exemplo, na loja da Interativa, em que fazemos atividades diversificadas no âmbito da geologia, da biologia, da arqueologia, nas várias matérias, então das áreas das ciências, e que damos a conhecer um pouco mais o nosso território. Portanto, não só a geologia, ela realmente é aquilo que caracteriza o nosso território, que o distingue no panorama internacional, mas depois aliamos também todos os restantes valores, quer naturais, quer culturais do território. Eu fico muitíssimo feliz, fico surpreso com o que eu vi aqui em Eroca, continuo falando e sendo às vezes exaustivo que nós continuamos a redescobrir Portugal, os portugueses descobriram o Brasil, e nós estamos redescobrindo Portugal, porque tem muito mais Aroca, e nós temos que marcar uma próxima visita. Claro que sim, e todos vocês e o povo brasileiro está mais do que convidado para vir até Portugal e até Aroca, muito espacialmente, nesta área tão alargada que é esta região de turismo do Porto e Norte de Portugal. Nosso muito obrigado, saímos daqui felizes pelo que encontramos, e desejando que todos os brasileiros e portugueses que visitem Portugal não deixem de visitar Aroca, porque é um destino de excelência. Muito obrigada, esperemos todos que venham conhecer o nosso território. nossa descoberta poderá ser o seu próximo destino. Gautur, um mundo de opções em um só lugar, porque afinal, assim é Portugal. Tchau! 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 Tchau!